Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom dia ou boa tarde pra você que tá assistindo, boa noite, a não ser o horário que você tá assistindo. Mas hoje eu vim bater um papo com vocês que muitos de vocês me perguntam, né? Quanto que eu preciso trazer pros Estados Unidos? Gente, eu tô chegando aqui num condomínio que é o condomínio que eu mais tenho fechado. Os clientes têm escolhido mais esse condomínio, tem vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar pra pessoa que tá vindo que vai alugar, tá bom? Tem clientes que estão vindo com a sua casa própria, né? Que ele comprou, já é outro caso, depende do valor da casa. Mas aqui em média, tá? Pra você saber, eu vou ser bem direto nesse vídeo, então já deixa seu like, já se inscreva se você é novo por aqui, se você gosta de saber da vida dos Estados Unidos, ou se você tá se projetando, né? Programando a sua vinda. Quanto que eu preciso, Tamara? Pra você chegar aqui, a primeira coisa que você já faz aí comigo desde o Brasil é o aluguel da sua casa. Então, o que acontece? Vai precisar de três meses de aluguel, tá bom? Você vai precisar de três meses o valor. O valor em média que está hoje, hoje é dia 16 de novembro de 2022. Por que eu tô falando isso? Porque no vídeo desse condomínio mesmo, tava mais caro, né? O aluguel, ele baixou, então, por isso que eu estou falando o preço de hoje, tá? Um apartamento de dois quartos e dois banheiros aí pra uma família, tá custando em média 2.500 dólares, tá? Então, você tem que ter três vezes esse valor. Você tem que ter mais 600 dólares, que é o Application Fee, que é a taxa de aplicação, tá? Então, você tem que ter mais 600 dólares fora os três meses. E quanto que eu vou pagar efetivamente de aluguel, Tamara? Quanto que é? Porque não é só esse valor, tá? Desses dois e meio, você ainda tem que colocar, que não, eles não falam, né? Mas eu gosto de falar aqui pra vocês, você sabe que eu sou bem transparente com os meus clientes. Você vai precisar pagar por mês em torno de 80 dólares, que inclui taxa de lixo, taxa de peste control, né? Que é controle de peste, de animais, essas coisas, né? Dedetização, que você chama toda semana no seu apartamento. E você vai pagar também por isso, manutenção, essas coisas todas que são cobradas. Então, essa taxinha de 80 dólares é inevitável, certo? Então, seu aluguel não é só 2,5, ok? Fora isso, tem um custo de água. Quanto que é um custo de água, Tamara, uma família aí de três pessoas? Em torno de 100 dólares, tá? Então, você tem mais custo de 100 dólares. Vai fazendo a conta aí comigo, Madra. Eu tô colocando aqui pra vocês. E o que mais? Você vai ter o custo de luz. Quanto que eu pago câmera de luz no apartamento de dois quartos? Em média, 140 dólares. Então, coloca tudo isso aí. Aí, você vai ter que ter uma conta de telefone, né? Você vai pegar seu telefone. Se você já tiver o aparelho, não pegar aparelho, você vai pagar em torno de 30 dólares por linha. Então, vamos falar que vai ter você, né? O compadre, seu esposo e o seu filho com telefone. São três linhas. Vamos colocar 120 dólares. Ó, tô fazendo aqui a conta todinha com você, hein? Em torno de 120 dólares. E o que mais eu preciso? De ter internet na casa. Te passo o telefone do Léo da Conquest. Você faz a sua internet. É em torno de 74,90. 75, vamos arredondar, né? Por mês, pra você ter uma internet topíssima. É a que eu tenho. Com Wi-Fi pra toda a família usada dentro de casa. Pra você assistir sua Smart TV. Então, esse, gente, esse é o custo básico pra você, né? Contas fixas que você vai ter todo mês. Sem contar que você vai comprar um carro? Você vai na Alfa Motors. Tem o contato deles aqui também, na descrição do vídeo. Na Alfa Motors, você vai comprar lá com a Cintia. Que a minha amiga tem indicado muito de vocês pra ir lá. Então, você tem que dar em torno de 1.500 a 2.000 dólares de entrada num carro, tá? Um carro aí de 2010 a 2015, você vai dar essa média de entrada. Então, vamos colocar os 2.000 dólares. Porque eu gosto sempre de melhor sobrar do que faltar, né? Então, 2.000 dólares de entrada do seu carro. Depois, por mês, você tem a parcela. Dependendo do modelo, do valor, do tipo de carro. Você tem o valor da parcela, que vai em torno. Então, normalmente, todo mundo paga aqui em média de 350 a 400 por mês. E você também tem o seguro obrigatório do carro, que é em torno de 120 a 150 por mês. Tudo isso que eu tô fazendo pra você é uma média pra você ter, assim, na sua cabeça. Nossa, quando eu chegar lá, quanto que eu tenho que ter? Tá aí pra você. É isso que precisa ter, né? Pra você começar a sua vida aqui. Muitos estão falando comigo. Ah, mas também tem o meu visto de estudante. Aí é outra coisa. Cada um tem um tipo de visto, cada um tem um tipo de custo, né? Também tem mercado, tem outras coisas que eu não tô colocando aqui. Tô colocando isso de conta fixa, né? Porque mercado, essas outras coisas, né? Variável com cada vida, com cada padrão de vida, né? Tem pessoa que quer comer, né? Filé mignon todo dia. Tem pessoa que vai comprar no Dollar Tree. Então, não dá pra eu te falar, assim, quanto que você vai gastar, né? Eu, na minha experiência, eu gasto em torno de mil dólares, de mil a mil e duzentos por mês de supermercado. Eu gasto muito de supermercado. Inclusive, eu tô horrorizada, comadre. O tanto que eu gasto de supermercado. É fora do comum. Tô precisando economizar, gente. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. E eu tô indo agora também, né? Eu quis fazer esse vídeo pra vocês. Mas eu tô vindo aqui porque eu preciso resolver dois clientes meus. Um daqui, que tá mudando do apartamento dele pra cá. Do condomínio dele pra cá. E outro que está vindo do Brasil. Um vem agora dia vinte e quatro de novembro. E esse outro vai se mudar dia vinte e seis de dezembro. Olha que loucura, comadre. Os dois que eu fechei ontem. Tá uma loucura. Muita gente tá mudando pra cá. É muita gente do norte. O norte realmente, se você pegar esse vídeo. Se você ver vídeos de pessoas que moram no norte. Você vai ficar horrorizado. Porque um aluguel lá de dois quartos é em torno de mil e quinhentos. Aqui é dois e quinhentos. O custo de vida na Flórida está assim, ó. Tá altíssimo. Comada do céu. Tá assim, fora do comum. Fora da casinha. Eu não sei se eles vão baixar esse preço. Ou se vai continuar. Então, assim, é muito preocupante. Porque a gente vê várias matérias em jornais sérios daqui. Que eles falam que teve, né, um... Abaixou bastante o aluguel em muitos lugares dos Estados Unidos, menos na Flórida. E olha que baixou, né? Que se você pegar. O primeiro vídeo que eu fiz aqui tem em torno de três meses no máximo. Que tá aqui no canal e tá aqui na fanpage. Desse condomínio, que é o vídeo, né, aluguel em Boca Raton. Então, o apartamento de três quartos estava por 3.148. Hoje ele tá por 3.2700. Ele baixou 428 dólares. Nossa, baixou muito. Misericórdia. O bom desse condomínio é que ele é aceito estrangeiro. Então, você vai poder provar a sua renda do Brasil. O que eu preciso, então, pra provar pra poder alugar? Você precisa provar, né, nos últimos três meses que você recebe em torno de três vezes o valor. Por mais que vai tá em real, mas eles fazem a conta em dólar. Viu? Então, você pensa aí que 2.500, você vai ter que provar que você ganha em dólar. Nossa, que susto. Os esquilinhos passaram aqui brigando. Olha lá, subindo as árvores. Vão em cada lado, mas correram aqui do meu lado. Olha lá, meu amor. Ela me chamou aqui pra falar que surge um três quartos de frente pro lago. Que são esses apartamentos, tá vendo? Porque tem uns que ficam escondidos. Mas, voltando aqui. Você tem que provar, então, que você tem uma renda de 7.500 dólares por mês em real. Quanto que dá escumado? Não sei. Tá cinco e pouco? Tem que ter bala na agulha, né? Só que ele é um condomínio que aceita. Porque eu estive em outro, aquele outro condomínio bom pra cachorro que eu mostrei pra vocês. Eles aceitam estrangeiros também. Só que tem que provar que tem 70 mil dólares na conta, se não me engano. Eu não levei um casal aqui, acabou de chegar e acabou resolvendo alugar por aqui. Porque a pessoa precisava ter. Falei, nossa, mas precisa ter quantos anos de aluguel pago? Três anos de aluguel pago? Precisa. Então, provar que tem 70 mil dólares na conta, quanto que vira isso em real? Até meu cliente falou, mas se fosse assim, eu já comprava a casa com a Tâmara. Se eu tivesse 70 mil, é ou não é? Complicado, né? Então, esse aceita sim. Então, você tem sempre que ter essa comprovação de renda independente que você tá vindo alugar aí do Brasil. E olha a tranquilidade que é esse condomínio, gente. Esse aqui tá sendo o meu campeão aqui dos clientes. Eles estão escolhendo muito esse condomínio, que é o office. Tem vídeo completo, mas a pessoa tá assistindo aqui pela primeira vez. Tem academia, tudo. Eu vou deixar aqui no final pra você ir lá assistir. E aqui, ó, tem quadra, tem campinho, pra molecada se divertir. Também tem área de churrasco. Além da piscina, né? Que é um luxo. Olha aí, ó, as quadras de tênis. E aí, ó, as quadras de tênis. Tem churrasqueira pra você utilizar, churrasqueira a gás. Tem aqui mesinha. Essa daqui tá pra cá, porque eles estão acabando de arrumar. Porque como teve ameaça de furacão semana passada, eles costumam juntar tudo. Mas ali já devolveram uma, ó. Tá vendo que tão arrumando? Olha que coisa linda. E outra coisa, não pode demorar, viu? Porque eu tive um cliente que esteve aqui, voltou pro Brasil. Ele queria aquele apartamento ali, ó. De frente pro lago. Infelizmente, ele demorou uma semana pra responder. Já alugaram. Olha os patinhos. Olha que coisa linda, gente. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tem sempre o meu e-mail. Eu sempre deixo aqui no vídeo. Eu deixo também na descrição pra você me mandar um e-mail. Me falando quando que você vem. Pra gente já ver tudo isso. Dentro da documentação que precisa. Já fazer sua aplicação. Já garantir o seu apartamento. Porque com essa alta de juros que a gente teve aqui nos Estados Unidos. Tá bem alto os juros, né? Tá em torno de 7% ao ano no financiamento residencial. Coisa que normalmente é de 3 a 4. Então o americano não está comprando muita casa. Ele está alugando. Então quando isso acontece. Tem muita procura pelos condomínios. E acaba não sobrando muita imunidade. Tá bom? Gosto sempre de ser clara aqui com vocês. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, já sabe. Deixa seu like. Compartilha em suas redes sociais. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Vambora. Porque agora tem reunião com ela. Falou que ela ia ali. E já volta pra me atender.